Como investidores anjo atuam junto a startups? O que é importante para fazer um negócio de sucesso? De que forma se organiza essa relação? E exemplos que deram muito certo aqui em Santa Catarina. É o que vamos saber no programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. De um lado, os anjos, aqueles que ajudam a desenvolver um negócio e não somente com recursos, mas com mentorias, conhecimento e disseminando aí também as boas práticas de gestão. Além, é claro, de aportes que podem fazer toda a diferença para uma startup no mercado onde atua. De outro, estão empresas que precisam de investidores, deste outro lado, é claro, e de suporte também para continuar empreendendo. No Santa Inovação de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre investidores e investimentos, o papel de anjos e das empresas. Para isso, a gente recebe aqui de maneira remota, diretamente lá de Blumenau, através aqui da internet, nós recebemos o Cássio Packer, ele que é mentor, investidor anjo, founder da SC Angels e também é a associação que reúne investidores anjos aqui no estado. Cássio, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado também, Felipe, é um prazer estar com vocês. E recebemos aqui também, como a gente falou, do outro lado do balcão, o Oliver Michael Bessa, ele que é CEO da empresa Calcme, que recebeu então um investimento, foi a primeira empresa de Blumenau inclusive que recebeu esse investimento. É uma plataforma de gestão para pequenas indústrias ali na cidade e região de Blumenau. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Oliver. Obrigado e é um prazer participar do programa com vocês. Beleza, vamos começar então já perguntando para o Cássio aqui, para explicar para a gente, para quem não conhece também, que nos acompanha aqui pela TVA, como é que surgiu essa associação, a SC Angels, dentro do ecossistema catarinense? O SC Angels surgiu em 2020, durante a pandemia, o pessoal estava com uma certa disponibilidade de tempo, para ver o que iria de novo. Eu já atuava como investidor anjo, dentro de uma rede de investidores, também aqui em Santa Catarina, e eu senti muita falta de ter um pilar de investimento anjo aqui na nossa região também, já que até então o investimento anjo é muito protagonista em Florianópolis. Então começou uma iniciativa com um grupo aqui de Blumenau, e o grupo foi crescendo de uma forma orgânica, o grupo são pessoas, normalmente profissionais, que têm uma jornada já nessa economia digital, nessa jornada nas indústrias de tecnologia, ou que precisam se abastecer de inovação, se abastecer de novos modelos de negócio, de como é que essa economia digital tem se desenvolvido. Então o tema em si, muito antes de fazer um investimento nesse tipo de ativo, que são startups, ele já atrai pessoas com esse perfil, com esse interesse, e aí o grupo foi crescendo, e hoje nós estamos, cerca de dois anos depois, cerca de 160 associados destes, boa parte também são investidores anjos, que podem, de uma forma coletiva, num grupo, investir e criar seu próprio portfólio, junto com o grupo todo ali. Então essa jornada toda, que começa no conhecimento, começa no relacionamento, ela pode terminar com o investimento também, mas sempre a escolha de cada associado, e do momento de cada associado, já que é um ativo de risco, então a gente administra bastante esse ponto sensível, que é o capital, cujo retorno é incerto e de longo prazo, quando há. Oliver, conta para a gente, como é que você ficou conhecendo a associação SC Angels, por coincidência, na mesma cidade da sua startup, como é que foi esse primeiro contato, foi através de inscrição, ou a própria SC Angels procurou vocês como startup, e de que forma teve essa virada de chave, a importância, não só do aporte, como todo esse trabalho de mentoria também. Nós conhecemos a SC Angels durante os nossos programas, que a gente participou pelo Sebrae, pela Cate, dentro do ecossistema de Blumenau mesmo, então desde o primeiro momento que a gente buscou por investimento, que a gente entendeu que a gente precisava de investimento para o crescimento da empresa, a gente começou a olhar com, já começamos a olhar para a SC Angels dentro do nosso ecossistema. A gente entendia que a gente precisava mais do que dinheiro, a gente entendia que a gente precisava de smart money, que é o que a gente chama quando o investidor entrega mais do que dinheiro, ele entrega mentorias, ele entrega uma parceria realmente, então por isso que a gente se interessou bastante pelas SC Angels na época, por causa dessa proximidade que eles têm com a gente na cidade, pela proximidade que eles têm com o ecossistema, e até pelo perfil de investimento anjo ser voltado para isso, ser voltado bastante para abrir portas para a empresa e outros caminhos que a gente necessita, que é fora o dinheiro mesmo. A gente conheceu eles, então, nesse ecossistema e a gente entrou em contato com eles, se eu não me engano, foi num cadastro para um pitch deck, uma apresentação de pitch para eles, eles entraram em contato com a gente, fizeram uma visita para nós e a gente foi se conhecendo, foi entendendo a sinergia entre a empresa e o grupo. Cássio, antes da gente entender do Oliver como é que mudou depois de todo esse trabalho de mentoria, de investimento, de aportes também, de como era ali a Calcme e depois dessa virada de chave, como é que ficou, você me falou ali que são várias pessoas envolvidas e nem todos são investidores anjos. Como é que é separada essa questão aí dentro da SC Angels? Os mentores são convidados, são pessoas remuneradas, são pessoas que têm interesse em fomentar a economia do Estado, como é que funciona essa divisão dentro da associação? Como é que a gente está organizado? A gente tem basicamente três pilares da associação, como direcionamento, a gente tem um pilar mais educativo, onde a gente fomenta o desenvolvimento desses associados na linha de mentoria, que é uma pré-formação de um futuro conselheiro, então isso por si só atrai, bastante associado e interessado. nesse viés que a gente chama de give back, de uma pessoa experiente poder dar uma mentoria, aconselhar, ou mesmo fazer uma conexão com alguém importante para aquela startup. Então esse é o primeiro pilar. A gente tem outro pilar de networking, que também é bem relevante, muitas pessoas buscam novas conexões entre si, conectando, inclusive gerando negócios nessa associação. E o pilar, não menos importante, de um investimento anjo, que ele é executado por uma empresa com cunho privado, que chama SC Ventures, então é um braço de investimento da SC Endures, já que a associação não tem um fim lucrativo, e sim um fim de promover o tema do investimento anjo e formar essas pessoas dentro desse repertório. E aí a gente deixa o associado muito à vontade. O que acontece? A gente faz um investimento, um veículo de investimento chamado uma SCP, que é uma sociedade por conta de participação, onde os investidores interessados se comprometem com cotas, e essas cotas formam um capital, um capital maior, que permite formar um fundo, vamos falar assim, para fazer um portfólio de investimento. Então hoje nós temos um capital comprometido, que é a soma de todas as cotas, de aproximadamente 5 milhões de reais. e aí os gestores, eu sou um dos gestores também dessas eventos, fazem a gestão desse capital através do primeiro da análise, das oportunidades, que não deixa de ser um grande funil de startups, que aí todo esse movimento acaba atraindo negócios, como a Calcum, a gente faz uma análise dos negócios que devem estar de alguma forma dentro da nossa tese de investimento, ou seja, quando a gente fala de startup, não significa que a gente vai investir em qualquer startup, mas são startups que estão em um estágio apropriado para o investimento anjo, que basicamente é o primeiro cheque de um capital terceiro, vamos falar assim, e que tem já um modelo de receita, que são baseados em software, então tem alguns requisitos para entrar nesse funil, qualificar, a gente faz um investimento a partir de um comitê que aprova, esse comitê ele é revisado com membros de investidores e a partir daí começa sim uma governança, vamos falar assim, que é o caso da Calcum, onde a gente inicia tendo uma cadeira no conselho consultivo para acompanhar e ajudar na orientação com o empreendedor na tese da startup, que ele tem uma tese de crescimento a partir daquele capital que está sendo aportado lá, então esse espilhar de investimento que é regido pelo S-C Ventures, que é um veículo de investimento braço, S-C Ventures, o associado que está num momento de vida que ainda não tem essa liquidez de capital, não pode assumir riscos e muitas vezes ele está na associação buscando já o eixo um lá de educação, o eixo dois de network e em algum momento futuro ele pode também ingressar como um investidor ou fazer até um co-investimento numa startup que está buscando uma nova rodada ou buscando um pouquinho mais de recurso para seguir no seu crescimento, mas não é uma obrigação do associado, embora a gente fala que é uma rede de investimento anjo e não uma rede de investidores anjos, embora muitos são investidores anjos. O capital não só financeiro como também o capital de experiência e network que é muito importante também e que gera muito valor também, com certeza. Exatamente, gera muito valor inclusive para muitos negócios que essas pessoas estão diretamente envolvidas, então o relacionamento com startups dá acesso a essas pessoas a um ambiente de inovação, um ambiente de empreendedorismo muito forte que acaba sendo ali também um viés de uma retroalimentação para os negócios que cada associado pertence, o Tativo são empresários, são empreendedores, são profissionais autônomos, advogados, contadores, então, mas todos têm em comum esse apetite, esse desejo, o interesse de aprender o que está acontecendo nesse mundo nessa economia digital que está sempre em transformação com novas tecnologias, novas tendências, então na prática às vezes é muito mais fácil assimilar do que em cursos teóricos, acaba sendo um curso de longo prazo. Verdade, vamos tentar entender o outro lado então, vamos ouvir do Oliver agora então como é que foi essa mudança quando ele montou o negócio, a startup, tinha várias ideias, mas muitas para colocar em prática precisa de um pouco mais de conhecimento, de mentorias e também de investimento e depois da entrada da SC Angels como é que foi esse up dentro da sua startup Oliver? Bom, a gente com certeza evoluiu muito depois da entrada da SC Angels como nosso investidor, por ser um grupo de investidores anjos eles têm uma proximidade maior então eles têm um real interesse no crescimento da empresa, na participação da empresa, no conselho consultivo e isso faz toda a diferença porque eles participam realmente ativamente do crescimento da empresa, eles participam, fazem reuniões mensais, acompanham, a gente mostra o crescimento, eles trazem também, abrem portas para nós, fazem network, fazem conexões com outras empresas que a gente precisa, sempre que a gente precisa de alguma conexão, de alguma abertura com alguma corporate, eles têm essas portas abertas, essas conexões, então muda totalmente o jogo da startup, não só pelo dinheiro, claro, o dinheiro ele faz parte do plano de crescimento da empresa, faz parte da estruturação e da escalada da empresa, mas eles também participam, o que muda o jogo mesmo é eles estarem juntos, eles acompanharem, eles terem essa real vontade do crescimento da empresa. Bacana, e Oliver, existe um, o Cássio falou ali que participam do conselho consultivo da empresa e tudo mais, mas existe um prazo para esse investimento durante cinco anos e daqui a cinco anos tem que entregar X resultado ou não, é um investimento que aposta no crescimento e dentro daquele percentual, da cota que ele tem da empresa, ele recebe o seu retorno de investimento ali, como é que funciona essa parte, Oliver, dentro da sua empresa? Bom, a gente tem um plano de crescimento, a gente tem uma meta de crescimento que a gente apresenta para os investidores e que eles acompanham junto com a gente se a gente está atingindo essa meta, eles ajudam, se a gente não, caso não estiver atingindo a meta, eles ajudam de alguma forma com conselhos, mentorias ou outras coisas que são necessárias para atingir essa meta, mas existe sim, existe uma meta, existe uma meta que a gente apresenta e que é acompanhada em torno de três a cinco anos que a gente pretende atingir e esse é o nosso foco. Essa meta já foi lá no PIT que você falou que fez a apresentação, ela já foi apresentada lá no PIT? Isso, ela já é apresentada no PIT, a gente já mostra uma visão macro, uma visão de longo prazo e a visão de curto prazo, a gente tem uma visão mais de curto prazo para o próximo ano, para o ano atual, para o próximo ano e tem uma visão de cinco anos que a gente acompanha, é claro, uma visão mais, por ser mais longo prazo pode haver uma divergência ali, mas que a gente vai trabalhando para atingir, mas também tem um curto prazo que a gente, que é o mais factível no momento, o mais curto. Perfeito, até a gente vai fazer uma breve pausa agora, mas no próximo bloco já quero abrir com o Cássio, explicando essas modalidades de investimento, que existem não só modalidades de valores, mas modalidades híbridas ali de mentoria, mais investimento, apenas investimento, vamos tentar entender um pouquinho melhor no próximo bloco, a gente volta já já aqui na TVA com o Santo Inovação, hoje abordando esse tema bem interessante aqui, que são os investidores anjos e aportes em startups catarinenses, é a associação SC Angels, voltamos já já. Voltamos com o programa Santo Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui o Cássio Packer, que é mentor e investidor anjo, fundador aí da SC Angels e também o Oliver Michael Bessa, que é CEO da empresa Calcme, uma das empresas aí que recebeu esses aportes da SC Angels, empresa de Blumenau, inclusive. Mas eu deixei no ar no bloco anterior aí para o Cássio responder para a gente sobre as modalidades de investimento, como é que funciona essa divisão, o investidor pode escolher qual startup ali depois do pitch aplicar, o valor é em cima de percentual, são cotas, como é que funciona para nós que somos leigos aqui para a gente entender também, Cássio? A gente atua, até o nome sugestivo de Angels, o investimento anjo, ele está também nessa fase do investimento anjo, também tem um termo em inglês chamado early stage, o estágio inicial, onde tem algumas boas práticas, então assim, normalmente os cheques, o valor aportado nessa fase varia, de acordo com a economia, mas vamos falar assim, vai de 100 mil a quando chegar a um milhão de reais, um cheque que uma startup está captando para ir de um ponto A para o ponto B, então quando o Oliver comentou ali, ah sim, nós temos um planejamento, crescimento, normalmente a startup consegue ter uma visão de até 18 meses, já que ela está pela sua essência em um ambiente de incerteza, mas ela conta com algumas premissas e dá uma previsibilidade de crescimento para o investidor que está analisando aquilo, então o tamanho do cheque, que na verdade, ele está sendo fundamentado nessa projeção financeira, que está ancorada em uma estrutura de custos necessária para gerar aquela receita, então esse é o primeiro ponto, o tamanho do cheque, normalmente, quando a pessoa fala de tipos de investimento, é muito raro, embora existam investidores no Brasil, um investidor de forma individual fazer um único cheque, normalmente isso acontece com investidores muito próximos, do empreendedor, às vezes o próprio pai do empreendedor ou a mãe, enfim, alguém muito próximo que dá essa confiança e assume esse risco, então existem sim os investidores anjos independentes, mas em geral a boa prática e até para quem está começando são investimentos de forma colegiada, em grupo, em rede, onde você pode... É como se estivesse comprando cotas, Cássio? Isso, como se estivesse comprando cotas, exatamente, onde tem um cheque, por exemplo, de 300 mil reais, eu divido fácil em 10 pessoas que aí nós temos 10 capacidades distintas para ajudar, inclusive, só o capital, mas aí são 10 cheques de 30 mil reais que compõem. O empreendedor é favorável porque ele recebe o mesmo montante, mas ele recebe muito mais do que o conhecimento de uma pessoa ou a conexão de uma pessoa. Então, o smart money, que é esse termo utilizado ali para esse capital intelectual, ele é somado nesse capital financeiro. então a modalidade de investimento mais comum, vamos falar assim, é o investimento em rede. Existem também as plataformas de crowdfunding, que falam muito disso também, que capturam, daí também são cotas, mas eu diria assim que é um investimento anjo bem indireto, já que é raro o investidor ter um contato com o empreendedor. É quase um produto financeiro que tem um viés de investimento anjo do que realmente a atividade do investimento anjo, que eu acho que ela é autêntica quando tem o smart money ali direto com o empreendedor. No nosso caso, no caso da SCN, como falei, a gente tem um veículo que está organizado de uma forma jurídica através do MESCP, mas tem práticas, e a gente quer implementar também no nosso grupo, que é investimento em rede mesmo, onde individualmente cada um faz o cheque e se faz um contrato, o contrato jurídico que é utilizado nesse estágio é um contrato de mútuo, um contrato de empréstimo. Na prática, a gente está emprestando um dinheiro, seja 100 mil ou um milhão de reais, em troca de uma participação societária futura, já que a gente não vai entrar na sociedade nesse estágio, a nossa legislação não protege o investidor contra passivos, que pode aquela empresa, aquele negócio gerar, então, assim, uma segurança para o investidor, ele tem só um contrato que rege esse recurso e esse recurso pode, sim, ser, então, convertido em uma participação societária futura ou mesmo em dívida, onde o empreendedor assume também o risco de, talvez, caso de ele ter solvência ou liquidez, devolver esse dinheiro. Mas nunca é. É de alto risco, então. Alto risco, é. Mas eu diria, sim, que nunca é a intenção do investidor levar isso como sendo um empréstimo. É que, juridicamente, a gente acaba tendo isso e se o interesse do investidor é que dê certo, por isso que se ajuda, que o Oliver comentou, para que a participação societária, diante do valor de uma empresa que foi negociada, tenha um múltiplo acima de seis, sete vezes o valor investido. Ou seja, se foi feito um cheque de 100 mil, o que o investidor busca, ao longo de cinco, seis anos, é um retorno de 500 mil reais ou 600 mil reais sem falar num retorno bruto, vamos falar assim, que a gente tem que depois ainda descontar. Que no mercado financeiro seria impossível conseguir algo. É impossível, e a gente sempre fala um pouco da fala do Oliver, o financeiro seria o secundário, porque existem maneiras também de ganhar dinheiro em outros ativos, mas aqui você aprende com o investimento. Você aprende esse ambiente de negócios, você aprende sobre inovação, você aprende sobre governança e você pode ganhar, sim, diante desse risco, retornos acima de qualquer outro tipo de ativo que existe no mercado. Então a gente acaba trazendo essa cultura, não muito conhecida ainda no Brasil, mas que tem crescido ano a ano com essa atividade por aqui também. Ótimo. Oliver, então aumenta um pouco a responsabilidade de quem também recebe, não só esse aporte, esse acompanhamento também, não só por resultados, a questão da transparência também, até para diminuir um pouco essa questão de se o investidor está com um pouco de receio ali na questão de risco, mostrar que é algo sólido, planejado e que a longo prazo vai dar retorno, porque se der certo não é só bom para o investidor, é bom para a empresa também, né, Oliver? claro, com certeza. Na verdade, a startup tem um crescimento muito acelerado, ela tem um aumento muito rápido de valor e de equipe na empresa num todo, é uma aceleração muito, é uma empresa que cresce muito rápido, então, para o investidor, investir em uma startup é um valor de alto risco, com certeza, mas quando dá certo é um retorno muito alto, então, é um investimento que o grupo em si, o grupo como a SC Angels, eles fazem uma análise muito minuciosa na empresa, eles escolhem bem as empresas para que a maioria delas dê certo, existem outros fundos de investimento, outros Venture Capitals que eles já olham mais para a quantidade, e os investidores anjos já olham mais, tem menos empresas investidas, mas com mais, tentam ter mais qualidade nas empresas e tentam ajudar mais as empresas, estar mais próximos das empresas para realmente fazê-las crescerem e ter retorno nesse resultado deles ali, né? Quem sabe futuramente o Oliver vai ser um investidor anjo também, Oliver? Com certeza, é muito comum isso, né? Ah, é? É comum? É muito comum, é, empreendedores que vendem os seus negócios e têm saído fazer o retorno, também, claro, tem interesse em ganhar mais capital, mas tem interesse em fazer esse ciclo, né? Vituoso acontecer. No final das contas, o capital é estratégico para um negócio crescer, né? O capital, o próprio capital intelectual, mas o capital financeiro também, e a gente vê a economia americana, né? Que é, pelo menos aqui no Ocidente, é a mais pujante, né? A tecnologia dando muito certo, né? E sendo globalmente utilizada no mundo por conta de, claro, tem bons empreendedores, extensa, entre empreendedores lá, mas tem muito capital, né? Muito capital de risco, inclusive, muitas coisas dão errado, mas o capital também está ali para fazer acontecer, né? A inovação, para fazer, e chegar no mercado, e para chegar a inovação no mercado, você precisa de dinheiro, você precisa, né? Criar canais de marketing, precisa criar canal de venda, precisa desenvolver muito conteúdo, e financiar, muitas vezes, os projetos para que aquilo, né? Realmente tenha valor e seja reconhecido no mercado como uma solução que realmente resolve, né? Ou atende necessidades de milhares, milhares ou milhões de usuários ou clientes finais aí. SC Angels, ela está atuando nesses aportes, nessas mentorias apenas de Blumenau, em região, ou já está expandindo mais aí, Cássio? Isso, isso entra dentro da tese do investimento, né? Nossa tese de investimento prevê um investimento preferencial no sul do Brasil, e esse sul do Brasil tem muito a ver com a proximidade que a gente quer ter com o empreendedor e não com, né? Com uma preferência do empreendedor aqui do sul, é mais pela localidade geográfica. É natural que a gente tenha feito mais negócios aqui em Santa Catarina, a gente nasceu por aqui, né? Mas tem crescido aí, expandido, e a gente tenta crescer em outras localidades com associados em outras localidades e também com parceiros que também fazem investimento e trocam, né? Trocam negócios conosco, ou seja, ou fazem co-investimento conosco. A própria Cálcume, temos outro investidor que investiu conjuntamente conosco para fazer um cheque maior, né? E a gente conseguir efetivar a captação toda ali. Mas hoje a gente já já tem nosso portfólio e temos seis investidas, sendo que uma só é de Brumenau, tem duas de Florianópolis, a gente tem uma de Curitiba, uma de Belo Horizonte, e é isso, é isso aí. Então, na verdade, são três de Florianópolis. Perfeito, perfeito. O Oliver está à frente de uma startup, de uma empresa que atende não só Santa Catarina, nacionalmente também, Brasil, mas como internacionalmente também, se eu não me engano, no ramo gráfico aí, trazendo soluções, né, Oliver? E algumas outras empresas, outras startups, por ser a primeira empresa a receber esse aporte aí de Blumenau, já te procuraram aí para, como é que eu tenho que me apresentar lá, que me dá uma ideia aí, Oliver, você já está se tornando referência aí também, porque desde 2020 existe aí a Associação Essendios, né, nesses dois anos aí, já trouxe como mentor também para novas startups aí, ideias de apresentação? Sim, com certeza, a gente se ajuda muito, né, as startups como um todo, né, a gente tem os programas de aceleração que a gente participa, que ensinam a gente como apresentar da melhor maneira para o investidor, né, e com certeza, já a gente recebe de vez em quando alguns contatos de algumas startups que vê a gente na mídia, que vê a gente recebendo aporte e querem um canal de entrada com uma Associação, que querem um canal de entrada com outros investidores, que querem conversar um pouco para ver o que a gente fez, como é que foi o nosso pitch, isso acontece sim, acontece bastante, mas é legal, a gente ajuda bastante gente, eles ajudam, muita gente ajuda, muitas outras empresas nos ajudam, então isso é bem legal. Perfeito, antes das considerações finais, a gente já está chegando ao fim do programa aqui, a gente vai abrir um espacinho de um minuto das considerações finais, a gente quer chamar também para contribuir com o programa de hoje o professor Jorge Dousan, que sempre traz algum comentário relevante de acordo com o tema do programa. Professor Jorge, é contigo. Olá, nos dias atuais a inovação é uma das principais forças motrizes do crescimento econômico, mas você investiria uma ideia inovadora em algum projeto totalmente desubtivo? Em minhas andanças próximas de muitos cases de inovação, encontrei algumas que nem as pessoas que tiveram a ideia investiriam. Só mesmo um milagre, um anjo para apostar dinheiro ali. E não é que este anjo existe, mas seu investimento não acontece por milagre. Os investidores anjos são indivíduos com recursos financeiros substanciais, que optam por investir em startups promissoras, geralmente em troca de participação acionária. Além do capital, eles trazem consigo uma vasta experiência, conexões e sabedoria acumulada ao longo de suas carreiras. Essa combinação de recursos financeiros e expertise é um trunfo inestimável para empreendedores em busca de transformar suas visões em realidade. A contribuição dos investidores anjos vai além do aspecto financeiro. Ao acreditar em uma ideia, eles validam a visão do empreendedor e fornecem o impulso necessário para startup decolar. Além disso, trazem consigo uma rede de contatos influente, abrindo portas para oportunidades de parcerias, clientes e até mesmo para futuros investidores. No entanto, investir em startups não é isento de riscos. Muitas ideias inovadoras podem não dar certo e os investidores anjos estão cientes disso. Eles não apenas investem em dinheiro, mas também investem em sua confiança. O sucesso de uma startup pode resultar em retornos substanciais, mas também há o risco da perda financeira. Portanto, essa é uma dinâmica que requer análise criteriosa e um toque de intuição. Esse elemento de confiança só é possível quando o empreendedor não sabe apenas o que ele está entregando como inovador, mas quando ele sabe com segurança o porquê que a inovação dele é importante no seu mercado. vem ajudado alguns empreendedores na busca deste porquê. E quando os empreendedores entendem isso, alguns até se sentem confortáveis e olha a confiança aqui em eles mesmos investirem recursos nas suas ideias. A presença ativa dos investidores anjos é vital para nutrir o ecossistema empreendedor. Eles não apenas financiam inovações, mas também inspiram outros a seguir o mesmo caminho. O sucesso de startups apoiadas por investidores anjos atrai a atenção de fundos de capital de risco e empresas de tecnologia estabelecidas, ampliando o impacto da inovação e fomentando um ciclo virtuoso. Uma característica notável dos investidores anjos é que eles não apenas focam nos lucros, muitos têm a missão de apoiar áreas de inovação que consideram importantes para a sociedade como tecnologias sustentáveis, saúde ou educação. Isso amplia o escopo de inovações e cria um impacto social positivo, impulsionando o desenvolvimento em várias frentes. Os investidores anjos são os que se jogam junto com o empreendedor para um cenário incerto, colocando seu dinheiro e confiança em ideias visionárias, dando vida a projetos promissores e estágios iniciais. Sua contribuição vai além do financeiro, estendendo-se ao compartilhamento de experiências, contatos valiosos e um voto de confiança que muitas vezes é necessário para fazer o impossível acontecer. Uma dica, se você se vê dentro desse cenário, é um empreendedor ou tem potencial de ser um investidor, procure na sua cidade ou na sua região instituições que fomentam a inovação. Nosso Estado vem dando passos largos e em todas as nossas macro-regiões devemos ter instituições voltadas a isso. Encontre-as e te coloque à disposição para participar. Será um primeiro passo para iniciares a mudança comportamental que tanto a inovação precisa para acontecer. Boa sorte e sucesso! Obrigado, Jorge Donzan. E agora a gente vai para as nossas considerações finais nesse tema de hoje abordando os investidores anjos, a SCN, essa associação. E o Oliver, como uma startup que recebeu, inicia as considerações finais sobre o programa de hoje. Com você, Oliver. Gostaria de agradecer a participação no programa, agradecer essa oportunidade de mostrar para o pessoal como é que funciona o investimento Anjo, como é que funciona receber um aporte, o que a gente recebe em troca disso e agradecer muito por essa participação, agradecer ao Cássio também por ter aberto para a gente poder participar junto com ele e pelo trabalho dele também com a Calcum e também. Muito obrigado. E desejamos sucesso nos negócios daqui para frente também e obrigado pela participação. Cássio, suas considerações finais no programa de hoje? Legal, Felipe. Obrigado também pelo espaço. Esse é um tema que a gente não ouve muito falar, então poder ter um espaço aí na mídia e compartilhar isso é um grande prazer e a gente se sente realizado fazendo esse tipo de trabalho porque a gente gera riqueza para muito mais pessoas. Quando uma startup começa muitas vezes com uma ou duas pessoas e ao longo do tempo a startup começa a ter dezenas de centenas de colaboradores a gente vê o quanto essencial foi o capital ou a nossa ajuda para que aquilo acontecesse. Quando a gente fala de startups nós falamos de empresas de tecnologia que tem alto poder de impacto econômico melhoria na qualidade de vida de seus colaboradores toda a cadeia de valor. Então, feliz de estar podendo aí estar contribuindo nesse tema aqui em Santa Catarina no sul do Brasil e a gente fica à disposição dos ouvintes nossos telespectadores também para sanar dúvidas é só nos seguir nas nossas redes sociais e estar em contato a gente vai estar feliz em atender qualquer um dos ouvintes aí o telespectador. Muito obrigado. Nós agradecemos também vida longa à SC Angels. Obrigado, obrigado Cássio e obrigado a você que nos acompanhou aqui com mais um programa Stunt e Inovação pela TVA. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto